Fala galera, estamos chegando com uma informação importante diretamente aqui de Confins, porque desembarcou há pouco o Rafael Elias, o papagaio, jogador de 24 anos, centroavante, canhoto, veio acertar os últimos detalhes para ser mais uma opção aí para o time do técnico Pepa, para o Cruzeiro, jogador que vem em definitivo do Palmeiras, para um contrato de três temporadas e meia até o final de 2026, Cruzeiro vai ficar com a maior parte dos direitos econômicos do jogador e o Rafael Elias não, claro, não pode falar muito, mas ele já deu algumas palavras da expectativa de chegar e ajudar aqui no Cruzeiro, vamos ouvir. Muito feliz, muito feliz, não posso falar muito ainda, mas muito feliz de estar realizando esse sonho, né? Depois na coletiva a gente pode falar mais, agora tenho que esperar os detalhes e depois eu posso falar com vocês, tá bom? Quando fechar tudo vai estar pronto? Quando fechar vou estar pronto, pegar ritmo o mais rápido possível já e ansioso para estrear. Muito bem, está aí o Rafael Elias, o papagaio, centroavante então, seguindo para a toca, vai fazer os exames médicos para ser anunciado também como reforço do Cruzeiro para a sequência da temporada. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau!